Bem-vindos a mais um vídeo aqui no RetroRangePie 4.2. Estamos aí próximo de conseguir jogar o Open Board, jogar os jogos daquela plataforma do Beats of Rage. Pra quem não conhece, dá uma procuradinha aí no Google. São jogos aí normalmente de beat'em up, né? O Sidescrolling, Final Fight da vida aí, Streets of Rage, que as pessoas criam aí nos diversos universos aí, às vezes misturam esses universos, tá? Aqui é quase, não vamos dizer que é quase, já é possível jogar, só que ainda tem uma ou outra coisinha pra arrumar, principalmente pra colocar o jogo aí pra ele funcionar no arquivo. Normalmente, a gente iria, aqui tá meu cartãozinho do RetroRangePie, né? Tá lá no meu OrangePie ligado aqui no WinSCP. Temos Home, Pi, RetroPie, Homes. Ele fica, normalmente, em Ports, tá? Vamos aqui em Ports, e estaria aqui o Open Board, tá? Como eu já mexi, provavelmente, de vocês, baixando aí direto no site, instalando, vai estar a pasta aqui, porque ainda não foi feita a correção. Como eu entrei em contato com o desenvolvedor aí, pra avisar aí, que ainda não tá ok, então eu já fiz umas correções aqui por comandos, tá? E... Acontece que a pasta certa pra gente colocar, por enquanto, é aqui, ó. Ao invés da gente ir no Home, a gente vai em OPT, RetroPie, Ports, e aqui tá o Open Board. Aí a gente vai e coloca o jogo aqui, ó, dentro da pasta Pax. Percebam que tem outra pasta Pax aqui dentro, Log, Save, Screenshot, como tem aqui, né? A gente entrou em uma, e aí, ó, já até coloquei aqui o Final Fight Alpha. Tá funcionando bonitinho, então ele ainda vai fazer a correção aí de orientação aí dos diretórios. Eu vou deixar aí o... O texto aí com os comandos, caso você queira fazer essa primeira correção. Fazendo os comandos aí, dentro do seu Orange Pi, e aí você vai colocar os jogos, né? Vindo aqui, pelo OPT, RetroPie, Ports, Open Board, e Pax. Tá? Agora, vamos testar aí. Se funciona, né? Se esse é só o probleminha. Como vocês podem ver aí, ó, já tá em full screen, tá bonitinho. Tenha o teclado conectado na primeira vez que você for jogar. Vamos precisar do teclado, tá? Então, vamos dar um aí. Eu vou cortar. Final Fight Alpha. Como eu disse, eles misturam os universos. O Alpha é do Street Fighter, né? Vamos lá. Vamos primeiro em Options. Caso você queira mudar alguma configuração aí no vídeo, tem essa opção também, tá? Eu vou direto no controle. Depois que você fizer a primeira alteração, ele salva aí no default do Open Board. Aí você não vai precisar mexer nos outros jogos, tá? Temos a Championship Edition. Só dá pra jogar com os Final Fights, por enquanto. A Championship Edition deve liberar aí o Xavi, o Gilly, o Kemi e o Zang. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. É isso aí, esse é o pouquinho aí do Open Board. E em breve vai estar arrumadinho aí, pra não ter muita dor de cabeça, pra estar jogando aí no nosso Retro Orange Pipe. Beleza? Não esqueçam do like, inscrevam-se no canal, e até o próximo vídeo.